E de acordo com o levantamento da CropLife Brasil, o mercado de defensivos agrícolas ilícitos pode movimentar até 3,7 bilhões de dólares e ser responsável por até 25% dos produtos utilizados nas lavouras. Um mercado ilegal que prejudica a indústria, o meio ambiente e a economia do nosso país. O gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, o Nilton Mendes, vai falar com a gente agora sobre esse assunto, falar sobre qual é o caminho que vem esses defensivos ilícitos. Obrigada, Viu Nilton, aqui por participar do Mercado e Companhia conosco, para a gente esclarecer aqui diversos pontos de um assunto que é muito importante. Bem-vindo. Olá, Priscila, boa tarde. O prazer é nosso em poder compartilhar aqui informações sobre um problema que tem afligido muito a nossa indústria, o nosso setor, consequência a nossa economia e pode impactar muito o nosso meio ambiente. A gente sabe que esses produtos ilegais são muito perigosos, porque eles não seguem nenhuma exigência técnica. Até produtos químicos proibidos são utilizados colocando a saúde das pessoas em risco, é isso? Exatamente. Esse mercado ilícito, ele insere e está abarcado por várias ilegalidades. Não só os produtos oriundos do contrabando, são produtos sem origem, produtos que não atendem os preceitos regulatórios brasileiros, que não têm eficácia agronômica, portanto não vai ter aquele desempenho que o produtor procura. Produtos em concentrações muito além daquelas permitidas no Brasil. E a origem desses produtos, por ser desconhecida, o produto pode conter de tudo, inclusive produtos químicos, outros que não aqueles que deveriam existir na formulação dos defensivos registrados no Brasil. E nós temos ainda uma outra modalidade que também tem se acentuado muito no Brasil. Recentemente nós tivemos episódios de grandes apreensões no estado de Goiás e no interior de São Paulo de produtos falsificados. Esses, então, esses produtos falsificados, embora eles emitem e copiem as embalagens, os rótulos de produtos registrados no Brasil e autorizados pelas autoridades brasileiras, o conteúdo e a composição deles é totalmente diferente daquela que deveria existir. O Instituto Técnico do Paraná, numa análise técnica de produtos apreendidos pelas autoridades do Paraná, encontrou 25 produtos químicos que não aqueles que deveriam existir na composição do defensivo registrado. Composição totalmente alterada, né? Agora, esses ingredientes, Nilton, eles, que são proibidos, eles costumam vir da China e da Índia. Qual que é a rota dos defensivos ilegais? Eles passam mais por países onde a legislação não é tão firme, é mais branda? Como é que funciona? Exatamente. Vamos falar, então, da modalidade do contrabando, né? Que é a inserção no mercado nacional de um produto, de um ingrediente ativo, que aqui não é permitido. Ou seja, que é proibido ou que foi banido, né? Os países vizinhos ao Brasil não têm a mesma legislação, o mesmo rigor, né? Com relação aos produtos que lá são fabricados. E o Brasil, por ser um país de dimensões agrícolas muito importantes no cenário internacional, sofre muito com essa disparidade regulatória. Os países vizinhos ao Brasil, especialmente aqueles do Mercosul, né? Tem uma legislação muito mais leniente. E é por esses países que produtos oriundos da China, em maior escala, e da Índia, em uma menor escala, entram nos países vizinhos ao Brasil e depois adentram ao Brasil pelas fronteiras secas brasileiras. Contudo, no ano passado, nós percebemos que esses mesmos produtos, que classicamente e historicamente entravam pelas fronteiras terrestres, passaram a entrar de maneira camuflada pelos portos brasileiros, de modo que nós tivemos duas grandes apreensões, uma no porto da cidade de Itapuá, em Santa Catarina, e uma outra em São Paulo. Tá certo. Agora, no ano passado, aqui eu tenho um dado muito alarmante, né? A Polícia Federal, ela apreendeu 575 toneladas de defensivos ilegais no Brasil. É um aumento de quase 180% em relação a 2022. O que a gente pode fazer para coibir esse mercado, Newton? Priscila, como você disse, é alarmante. E vamos ressaltar o seguinte. As apreensões realizadas pela Polícia Federal, via de regra, são produtos apreendidos em ação que reprimem o contrabando. São substâncias proibidas no Brasil. Nós temos ainda uma infinidade muito grande de produtos ilegais apreendidos pelas polícias estaduais, especialmente naqueles estados que têm uma grande economia agrícola, de produtos falsificados, contrafeitos e adulterados dentro do país. Ou seja, esse número que você nos trouxe é só aquele apreendido pela Polícia Federal. Como é que a Polícia Federal tem apreendido um volume tão grande de produtos? Por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito grande. Nós temos fronteiras imensas, fronteiras com uma porosidade muito grande. É muito difícil para as autoridades de polícia das fronteiras, seja ela policial, seja ela doaneira, seja ela fiscal, seja ela de defesa vegetal e ambiental, conseguir reprimir a contento os volumes de produtos proibidos que têm entrado pelas nossas fronteiras. Uma maneira da gente mitigar um pouco desse problema era se a gente tivesse uma regulação que abarcasse todos os países do Mercosul de maneira mais uniforme. A divergência de regulação a respeito do que é permitido e proibido nos países do Mercosul é o que faz com que um produto que tenha permissão e registro na Argentina se torne o líder em termos de apreensão de contrabando no Rio Grande do Sul. O mesmo vale para o Paraguai, pela Bolívia e outros países que não têm proibição com relação a alguns ingredientes ativos e o Brasil tem. Além de o produto em si ser proibido, nós temos um outro problema, que são produtos que teriam registro e autorização no Brasil por uma concentração muito menor e muito mais segura do que aquela que vem no contrabando dos países vizinhos do Brasil. É, porque aí sim a gente coloca em risco aqui todo mundo, a população, com essa situação ilícita mesmo. E é o que você falou, né? Um Brasil com dimensões continentais, isso, dados de alarmante, só o que a gente consegue fiscalizar, né? Imagino que não também passa aí de legal nas fronteiras. E o Tom, obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia, pelos esclarecimentos. Voltamos a falar em uma outra oportunidade. Uma boa terça-feira para você. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.